Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! A escola de samba Corujão já está aqui aquecendo a bateria para entrar na avenida! A direção da escola, o presidente, os organizadores não estão dispostos a dar entrevistas porque não concordam em ter ficado em quarto lugar no carnaval de rua de Itapes 2016! No entendimento da comissão organizadora e da direção, a escola fez um ótimo carnaval! Tinha tudo para brigar pelo título e, inexplicavelmente, acabou ficando em último lugar! Vamos tentar pegar a palavrinha do presidente aqui, do André, que, ao que tudo indica, não vai querer falar! O presidente da escola de samba também se nega a falar, numa clara demonstração de indignação pelo resultado do carnaval! O presidente da escola de samba Corujão! O presidente da escola de samba Corujão!